Agora a gente vai direto com o Matheus, que tem um caso que chama bastante atenção, uma criança que infelizmente perdeu a vida, uma menina, depois de ser atropelada por um ônibus. Isso aconteceu em Hidrolândia. Matheus, dê os detalhes pra nós. Pois é, Lucilio, uma fatalidade, né? Inclusive essa criança, de apenas 11 anos de idade, estava perto de casa no momento desse acidente. Tanto que logo em seguida familiares, os próprios pais chegaram no local e houve um princípio de confusão com o motorista do ônibus que ele teve que deixar o local logo em seguida. Mas o que se sabe até o momento? De acordo com a polícia civil, essa criança estava em uma bicicleta e descia uma rua do setor Garavelo Sul, em Hidrolândia, em alta velocidade. Inclusive, nas imagens é possível ver que essa rua não é pavimentada, ela não tem asfalto. É possível que essa criança tenha visto esse ônibus do transporte escolar, mas não conseguiu frear e acabou colidindo com esse ônibus e acabou parando embaixo dele. Já o movimento do ônibus, se estava correndo, se estava parado, se estava devagar, aonde exatamente bateu, ainda não é possível afirmar isso. Inclusive, o delegado de Hidrolândia, Sérgio Henrique Alves, mandou um vídeo para a gente, dizendo que a polícia agora espera laudos periciais para ir tomar qualquer decisão, se possível indiciamento, para que o inquérito seja de fato concluído. Vamos ver. Nós estamos ainda aguardando a perícia, os laudos periciais, para poder avaliar a velocidade do ônibus, a trajetória da criança, e todas essas nuances que vão nos dizer realmente o que aconteceu. O motorista, ele acionou a prefeitura, pediu socorro, mas o local é próximo à casa da criança. Familiários já chegaram de forma exaltada, ele ficou temendo pela sua vida e resolveu acionar o socorro através do telefone e retirou do local. Pois é, é uma situação que precisa de toda essa análise, de toda essa perícia por parte dos técnicos, para poder a polícia tomar aí uma decisão. Em nota, a prefeitura de Hidrolândia disse que o motorista é habilitado e é treinado para dirigir o ônibus escolar da cidade. Além disso, a prefeitura ainda informou que prestou todo o apoio necessário à família e que está aberto, está disponível para qualquer outra necessidade. Mas claro que toda ajuda agora, toda ajuda não só, talvez financeira, mas também psicológica principalmente, é bem-vinda. Mas não vai apagar aí, não vai diminuir a dor dessa família de perder essa criança. Lucilio, volto com você. Muito obrigado. Infelizmente, o trânsito mata, mata muito e isso chama pouca atenção de parte das autoridades, não estou dizendo da de Hidrolândia, das autoridades responsáveis, né, DETRAN, secretarias de trânsito espalhadas pelos municípios e uma criança perdeu a vida. Isso não tem preço, isso não tem volta, nossos sentimentos para os familiares. DETRAN, secretarias de trânsito espalhadas pelos municípios 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 de trâns